O resumo dessa novela se encontra abaixo na descrição do vídeo, lembrando que sempre estarei atualizando com novos resumos, deixando você sempre bem informado no que vai acontecer em suas novelas favoritas, então se inscreva em nosso canal e obrigado pela sua visita e volte sempre. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí